Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar um negócio muito louco. Happy Chef, cara. É um negócio sensacional. Refeições congeladas e refeições muito gostosas que ficam prontas em 5 minutos. Eu tenho aqui virada paulista, tem peixinho grelhado, bife a rolê, panqueca de parmito, lagartinho recheado no molho, tem grão de bico, eu sei que é veggie, é vegetarielis. Tem todas as informações nutricionais, ingredientes, validade, está bem bonitinho, tudo certinho. Aqui está escrito, retire a tampa e 5 minutos no micro-ondas. E cara, aí congeladinho, metendo no micro-ondas. Beleza, 5, aqui 5 minutos e agora ligar. E vai Brasil. Bom, é isso aí, não é verdade? Foi aí os 5 minutinhos. Cara, mano, olha isso daqui. Olha, é que vocês não conseguem sentir o cheirinho que está esse negócio. Você pode comer na marmitinha, sim. Só que aqui eu estou com o prato, eu estou com uma cozinha bonita e estou com o prato. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar essa marmitinha aqui, porque eu tenho que fazer, eu tenho que deixar você aí com água na boca, mais do que o normal. Carninha de porco aqui. Agora sim, agora eu ajeitei no pratinho, mano. Isso aqui saiu do micro-ondas em 5 minutinhos no micro-ondas e vamos dar provada. Vamos dar aquela provada, vamos aqui, ó, o arroz e feijão, já vamos meter a boca aqui. Olha, que comida gostosa. Olha, isso aqui está um híbrido daquela comidinha da mãe com a...